Oi, gente! Nessa aula eu vou explicar pra vocês agora como criar uma BM, né? Lembrando que é o nosso terceiro ponto, o que a gente precisa pra anunciar. Então, na aula anterior eu mostrei o passo a passo pra criar a página e agora o passo a passo pra criar uma BM, tá? Como que a gente faz pra criar uma BM, né? O nosso gerenciador de negócio. Existem algumas formas, tá? A gente pode criar pelo Business Create, né? Você digitar aqui no Google, né? Business Create, criar, né? Por essa forma, cada perfil do Facebook pode criar apenas duas BMs, tá? Esse outro processo, que é você criar uma página, igual a gente acabou de criar, e vincular um WhatsApp Business ou um Instagram comercial, a gente consegue criar BMs ilimitadas. Porque no perfil a gente consegue criar várias páginas. Então, é só você criar a página, vincular o seu WhatsApp Business ou cria um Instagram, né? E passa ele pra comercial e vincula aqui que o Facebook te dá uma outra BM. Ou a gente pode criar também pelo Business Suite, tá? Aqui, ó, que é o processo de, que é a ferramenta de gerenciamento da página. A gente pode vir aqui, ó, onde que aparece a nossa página e criar um portfólio. Ó, criar um portfólio empresarial. Então, eu criei uma BM por aqui também, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês esse processo criando aqui da página, igual, né? A gente, que eu mostrei na última aula, como criar a página. Então, página criada, né? Depois de você ter preenchido todas as configurações e tudo mais, tá? As informações, né? Feitas as publicações, configuradas ali as publicações ali pra deixar automático. Você vem aqui em configurações. Depois você vem em contas vinculadas, tá? Ou você desce aqui um pouquinho, contas vinculadas. E aqui, quando você, né, vincula aqui, ó, adiciona um Instagram comercial ou um WhatsApp Business, é comercial, o Facebook, ele já te dá uma BM, um gerenciado de negócio pra você anunciar. Então, eu clico aqui em ver, ó, não tem WhatsApp aqui. Eu vou conectar um WhatsApp Business aqui, ó, e ele vai me dar uma BM, tá? Então, eu clico aqui e é bem simples o processo de conectar, tá? Você vai colocar aqui, ó, o DDD. Sempre lembrando, coloca o DDD, coloca o número e clica em confirmar. Ele vai te enviar no seu WhatsApp um código pra você verificar aqui e confirmar. Ó, eu não vi em 30135, tá? Vou clicar em enviar código. Ele vai enviar no meu WhatsApp Business. Vai chegar aqui pra mim, ó, meu WhatsApp Business. Deixa eu fechar isso aqui. Ó, já chegou o código aqui pra mim. Eu vou colocar o código, ó, 3095. E vou clicar em confirmar. Esse é o processo de criação de BM. Ó, vou esperar atualizar aqui. Ó, vou clicar em pular. Não precisa adicionar o WhatsApp como botão. Clica em pular. Ó, aqui e clica em cancelar, tá? Não precisa criar anúncio por aqui, não. Concluir. E quando eu venho aqui agora no meu gerenciador de negócio, como que eu faço pra ir no meu gerenciador de negócio, tá? Você pode vir por aqui também, ó. Você vem aqui, ó, na página inicial da página ou do perfil do Facebook. Já aparece, tá vendo? O gerenciador de anúncios. Você clica aqui. Ele já vai te abrir o seu gerenciador de negócio ou BM, né? Que a gente fala muito BM. Mas te abreviu o nome. Então, ele vai abrir aqui o gerenciador de negócio, ó. Sempre quando a gente clica aqui pra abrir o gerenciador de anúncio, ele abre a nossa conta pessoal, né? Na maioria das vezes aqui do perfil. Então, todo perfil de Facebook, ele tem uma conta pessoal. Só que não é interessante a gente anunciar nessa nossa conta pessoal, porque ela é a principal do perfil. Então, se eu tomar alguma atividade em comum aqui, mesmo que eu tenha outras BMs dentro desse perfil, eu não vou conseguir gerenciar, não vou conseguir subir campanha. Porque a conta principal, que é o perfil, ela tá restrita. Então, por isso que é interessante a gente anunciar sempre nas BMs, tá? Então, quando abriu aqui, ó, ele aparece aqui pra mim. Quando eu clico na fotinha, ó, ele já apareceu aqui. Eu vou clicar em configurações do negócio. Eu já tenho duas BMs aqui dentro, tá? Vou atualizar. Quando a gente cria, às vezes demora um pouquinho pra ele aparecer a BM aqui. Então, vou atualizar aqui de novo, tá? Ó, aqui ele vai chegar um código de autenticação lá no meu aplicativo, né? Quando a gente cria ali, ó, ele vai chegar. E vou já clicar nessa BM aqui. Vou atualizar. Às vezes demora um pouquinho, às vezes já cria imediato a BM, tá? Então, esse é um processo bem simples. Criou a página, você vai ali vincular o seu WhatsApp Business ou o Instagram comercial. O Facebook já vai te dar uma BM, tá? Deixa eu ver se atualizou, se ele já apareceu a BM. Ó, ainda não apareceu, né? Daqui a pouco eu atualizo de novo pra ele aparecer. Aqui é a BM. E quando a gente cria a BM, não é interessante você já ir em criar a conta de anúncio e adicionar a forma de pagamento. Que é o próximo passo pra gente começar a anunciar. Então, deixa pelo menos 24 horas a sua BM aqui. Criou a BM, deixa ela 24 horas, tá? Pra poder, então, você... Assim que criar a página, você já pode vincular o seu WhatsApp e já criar uma BM. E deixa ela aqui, né? 24 horas. Amanhã, você vem aqui e cria a sua conta de anúncio. Então, eu já vou pegar outra BM que eu tenho aqui pra criar a conta de anúncio, né? Na próxima aula, pra mostrar pra vocês como que é o processo de criação de conta de anúncio. Fechinho? Então, vamos pra próxima aula.